Olá, Cassiano Bittencourt, bom dia! Bem-vindos novamente à última abertura de mercado dessa semana do Investir com Sim. São 8h38 da manhã do dia 6 de 1 de 2023. Então já estamos no novo ano. Eu começo sempre com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu envio. Isso não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso dito, começamos justamente com o fechamento de ontem. O clima do mercado melhorando com a digestão do backtrack, aquela volta em várias decisões e bravatas e falação do governo. A gente teve OceanPact e NeoGrid. NeoGrid é essa que foi citada ontem, com reação bem positiva. OceanPact com 6,55% para cima e NeoGrid com 12,68% para cima. Então bem, bem positivo. Na saga da Gafisa, a gente teve a participação do Judiciário, que suspendeu o aumento de capital a pedido da gestora envolvida na tentativa de controle da operação. Está uma subida no dia do ativo de 47%, o que eu volto a reforçar. Não tenho qualquer interesse em tocar ali, mas está cada vez mais divertido observar o andamento daquela operação. Nos acontecimentos, a gente tem a produção industrial brasileira com queda de 0,1% mês a mês, versus o mês anterior, como esperado. E 0,9% quando a gente fala anual, é um pouco acima do 0,8% esperado. Então bem alinhado a produção industrial. E GPDI subindo 0,31%, bem abaixo do esperado, que era 0,5%, que era 0,5%. Reforçando justamente a trajetória de arrefecimento ainda não contabilizada pelo mercado, dado justamente o dado ter vindo consideradamente abaixo do esperado. O PMI de serviços dos Estados Unidos, o Purchase Management Index, indo mais abaixo, está caindo um pouco mais, de 46,2% para 44,7% mês contra mês. O composto de 46,4% para 45%, nada além do que o esperado dado que a gente tem justamente todo um trabalho do Fed de contenção da inflação. Então a expectativa é justamente essa, que você tenha algum arrefecimento na economia. Então fica um pouco mais contracionista o PMI dos Estados Unidos. Lembrando que abaixo de 50% é contração, acima de 50% expansão. Vendas do varejo da Europa subindo acima do esperado, 0,8% em novembro versus o mês anterior, versus outubro. Então basicamente a gente vendo que não é propriamente o fim do mundo lá na Europa, mais do que isso o CPI, Consumer Price Index, basicamente o nosso IPCA, está da zona do euro recuando acima, recuando mais do que o esperado, está indo a 9,2%, que não é baixo, mas é melhor do que o 10,1% em novembro, está consideravelmente abaixo do esperado, se não me engano era 9,6%, 9,7%, positivo e indicativo de continuidade do arrefecimento das pressões inflacionárias na zona do euro. Erdogan pedindo cessar-fogo ao Putin, e aí na sequência o Putin diz que a Ucrânia teria que aceitar a perda de território para justamente ter início da conversa, que foi completamente refutado pela Ucrânia, basicamente um vai-pastar. E na sequência a Rússia justamente tentou implementar um cessar-fogo de 36 horas para evento religioso, se não me engano é o ano novo da igreja católica ortodoxa, alguma coisa do gênero, que foi prontamente negado pela Ucrânia, que vale lembrar, teve que lidar com uma chuva de drones e mísseis durante a virada de ano. Então assim, não me faça rir. Criação de vaga dada pela ADP nos Estados Unidos com forte crescimento, bem acima do esperado, 235 mil vagas criadas, 150 mil era o esperado, reforçando a força do mercado de trabalho americano, dando justamente contrapontos ali, você tem arrefecimento no PMI e aí tem uma força aqui mais forte, então você tem ali uma economia que não está propriamente derretendo e não está também revoltada contra a subida de juros. Então você tem ali meio que um balanceamento, que é justamente um ponto que eu vejo como positivo, dado que quando você olha o futuro você não vê propriamente ali sentido negativo em todos os pontos da economia, de modo a justamente muito possivelmente a gente não ter nenhum efeito recessivo, mais agressivo. Pedido de desemprego também em queda em níveis mais baixos em 14 semanas, 204 mil não tanto abaixo do esperado, que era de 225 mil pedidos de desemprego. BTG aumenta a posição na Eneva depois das mudanças em governança, foi um fato que foi comentado aqui para a gente observar, especialmente para quem está comprado, mostrando visões diferentes entre BTG e o bloco de fundos controlador da Eneva. A Binance com 92% do market share de acordo com uma pesquisa, de acordo com um estudo, de negociação de cripto, basicamente monopolista e se tornando cada vez mais, especialmente depois da quebra da FTX, o centro nervoso de risco para o mercado em questões de exchange, em questões de lugares para operar cripto ali com compra e venda de cripto ali através desse tipo de plataforma. O Haddad negando, e bem irritado, a proposta de moeda única no Mercosul, como dito aqui, a chance era nula. Os Estados Unidos continuam coordenando com o Baidó na Venezuela, de acordo com o comunicado da Casa Branca. Isso daqui é algo relevante para a gente ver justamente, foi comentado alguns dias atrás, a disposição do Maduro em conversar com os Estados Unidos, que poderia ser uma fonte de petróleo, nesse momento mais pressionado dado a questões de geopolíticas com a Rússia, da invasão da Ucrânia. Bad Bath & Beyond colocando dúvidas sobre a sobrevivência, a operação ali é uma operação americana de loja de departamento, com foco em cama, mesa e banho, e na sequência fontes informando que se preparam ali, que a operação se prepara para pedir bankruptcy, basicamente o pedido de falência aqui no Brasil, de recuperação judicial. The end of an era, então basicamente o fim de uma era aqui, a operação é um clássico muito conhecido americano. A agência reguladora alemã avisando que a situação do gás natural está menos tensa na Europa, na Alemanha no caso, reforçando o acompanhamento que a gente está fazendo dessa questão de pressão inflacionária por energia, de possibilidade de redução de crescimento na Europa. Então vários pontos que acabam apontando em uma direção bem menos negativa do que imaginado. Renda variável na Bolsa, B3 movimentou 7,46 trilhões durante o ano, uma redução de 10% versus o mesmo período, versus o ano anterior, versus 2021. Está reforçando justamente o ano pressionado com melhor liquidez. Vale lembrar que 2021 já era um ano bem pressionado, então a gente está aí num vale de redução de liquidez. A Tebet assumindo o planejamento na quinta, está reforçando o compromisso com a austeridade fiscal e com mensagem de deixar divergências com o Lula, com o governo, para um segundo momento. A ministra do Turismo, e agora começa a parte engraçada, com envolvimento com três milicianos já, and counting e contando. Essa, mais por curiosidade, para começar a contagem de quanto tempo ela dura no cargo, porque, olha, está parecendo que a carreira dela está indo na direção de um penhasco. Mantendo nessa linha dos tiros no pé, a retirada do saque aniversário da FGTS agora vai ter, abre aspas, amplo debate. Foi algo que foi comentado aqui como extremamente impopular e conversinha do ministro do Trabalho que agora fala que não, não é bem assim. Assim como o controle do que pode ou não ser dito na internet, o projeto ali do governo de controle de fake news, que claramente deveria ficar em órgão sem capacidade de cooptação do executivo, uma vez que o projeto tem claro o cunho de reinventar a verdade. Imagino eu que logo, logo se deixar a coisa correr, a gente não vai mais poder falar que o caso da Dilma foi um impeachment e não um golpe. Então, assim, acho ótimo que eles já tenham voltado atrás e comecem a recuar ali, porque houve xadeira dado justamente que é absurda a ideia dele, do governo querer definir o que é verdade e o que é mentira. Basicamente, a gente volta para aquilo, de vontade versus a viabilidade de aplicar. Kevin McCarthy, outra parte muito positiva, aquele que estava concorrendo a Speaker of the House, a presidente da Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes, no caso, dos Estados Unidos, ontem perdeu a 11ª votação, mais longo histórico em 164 anos, e isso era quando estava na 9ª votação, a 11ª eu não sei qual é a contagem de quanto tempo, se já aconteceu. Ele está quebrando recordes, basicamente. Sem mais, só esse o ponto mesmo. O chat GPT, que foi colocado um podcast no Compondo a Tese, tempos atrás, que basicamente você manda uma frase pedindo para ele fazer um texto, uma resenha, explicar um tema, e ele basicamente retorna com uma coisa bem elaborada, que parece escrita por uma pessoa inteligente, com conhecimento no assunto, de inteligência artificial, teve ali uma proposta de compra de participação, a informação ainda preliminar, mas que avaliaria o chat GPT como valendo 29 bi de dólares. Então, assim, a relevância do negócio começa a ganhar algum tamanho. Governo escolhendo o Zeca Dirceu como líder na Câmara, a gente falou aqui que tinha um delta de discussão ainda, o Lindbergh Faria querendo também aquele cargo, e agora a gente tem uma definição, vai para o Zeca Dirceu. Para quem não lembra quem é o Zeca Dirceu, é aquele que falou que o Guedes era tchutchuca com os bancos e tigrão com a população, ou alguma coisa do gênero, certo? Foi todo um bafafá na Câmara naquela época. Os Estados Unidos e a Alemanha vão enviar blindados para o Cana, ou a França já havia se comprometido com blindados leves após uma conversa com o Zalensky. E aqui, por último, as usineiras gritando depois de manutenção do subsídio do combustível, um dos fatores exógenos que eu comento consistentemente para não ter vínculo com o setor, certo? Tem uma competitividade aí de combustíveis entre etanol, gasolina, diesel e por aí vai, de modo que você acaba... Esse é um dos fatores que pode ter o B dele no governo, então não é só uma questão de prever mercado e movimento de petróleo nem nada. Além disso, você tem que lidar justamente com a mão do governo bagunçando o joguinho, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto. Temos aí lojas Renner ainda deprimido e caindo, tá? Um ativo muito positivo, tive aumento de posição recentemente, teremos mais se continuar. modalmais com forte queda em níveis muito atraentes, também, mesma coisa, teremos mais aumentos sobrando caixa, a operação continuando assim. A Zemp ainda mantendo níveis bem deprimidos, é um ativo bem interessante, não vejo acionar para isso e a Multilaser em queda contínua e descabida, tá? Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram do canal tirando dúvida, arroba investi com sim, sai lá, fala comigo e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é. Detalhe um grande beijo a todo mundo e até o... Compondo a tese mais tarde, no dia de hoje ainda, tá galera? Com um pouco mais de exploração de alguns temas aí mais vinculados ao portfólio, e vários podcasts para apresentar para vocês. Beijo enorme e a gente se fala mais tarde no Compondo a Tese. Beijão, valeu galera!